Pô, velho, tava matutando um negócio na minha cabeça, parece maluquice, mas não é não. Quer ver? Repare. Já pensou você? É você, você mesmo. Você tá andando de boa aqui pelo shopping, daqui a pouco, puf, aparece uma bike. Você leva a bike pra casa porque a bike é sua. Ou então aparece um relógio, um óculos, um hambúrguer. Aí você tá andando pelo shopping, aparece um hambúrguer, você leva pra casa. Agora se ligue. E se eu te disser que aqui no shopping da Bahia isso vai acontecer? Opa aí, velho, chega, fiquei todo arrepiado aqui, opa aqui. Meu irmão, tem um tal de um aplicativo aí agora que você vai se cadastrar e aí, meu filho, uou, venha pra cá. Você vai andar por aqui, meu filho, não é mais atrás de Pokémon não, você vai caçar, é prêmio. Pense, vão ser mais de mil prêmios. Rapaz, dentro do shopping da Bahia tá barão mesmo, viu? Porque aqui você ganha todo dia. Olha, eu vou deixar de conversar afiada com você, viu? Vou aproveitar que eu cheguei aqui primeiro, vou bafar esses prêmios tudo aqui por esse shopping com o meu aplicativo, uou, do shopping da Bahia. E sabe de um agora, acabou, acabou pra não gastar. Agora eu vou aqui pegar meu prêmio. Música 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 Música